Oi gente, eu sou a Dani e esse é o canal Menina Especial e bem-vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje é a batida da Food Festa lá no grupo de Festa em Festa do Zap que é conferir o que vai rolar por aqui continua assistindo então gente, como eu falei na intro, eu já fiz o desafio eu participo do grupo lá no Zap de Festa em Festa do grupo da Maria Santos todo mês a Maria aporta um desafio por gente do grupo já participei duas vezes, essa é a terceira e o desafio esse mês seria trazer algo é um recordar e viver trazer algo da sua primeira festinha algum tema da sua primeira festinha e eu achei bem interessante porque a primeira festinha que eu organizei para a vida de ter um aninho, nem tinha personalizadas ainda e aí eu fiz a ideia era essa, trazer um personalizado que eu teria feito ou que você não conseguiu fazer na época da sua primeira festinha e trazer algo nesse tema, uma ideia nesse tema nesse desafio e o tema da vida de um aninho foi Turma da Mônica Turma da Mônica Baby no caso porque a plaquinha do berço dela era da Mônica na maternidade é por isso que eu escolhi esse tema e foi uma festa mega simples, foi feita na creche com aqueles cartonados na parede e tal não teve personalizado nenhum e eu achei bem interessante relembrar esse tema vou colocar uma fotinha aqui para vocês do primeiro aninho da vida e a ideia, como eu falei, é trazer uma ideia de personalizado nesse tema da sua primeira festa o tema foi uma Turma da Mônica Baby mas às vezes eu vim trazer a Turma da Mônica normal mesmo eu até fiz uma mini table para vir ano passado da Turma da Mônica para cantar parabéns no dia do aniversário dela mas não fiz personalizado também, só tinha coisa de comer aí eu trouxe uma ideia que está bem alta agora que são as caixinhas com pompom, né? e eu estou bem apaixonada nessas ideias então eu fiz essas caixinhas eu fiz elas espelhadas, que a ideia é colocar assim na mesa então eu fiz uma com a Magali e uma com a Mônica esses apliques são de acrílicos eu comprei uma da Lully não uma Lully, tá? é da Lully com da eu vou deixar o link deles aqui na descrição eles são de amarinhos também eles vêm de apliques para lá tem vários tipos de apliques lá espelhados, assim, de acrílico eu paguei R$1,50 nesse aqui ele tem 3 centímetros não são muito grandes porque são apliques para laços mas dependendo do que eu vou fazer, dá para usar por exemplo, nessa caixinha aqui é 5x5, ó ficou bem levo e o passo a passo para vocês hoje é essas caixinhas fofas da Turma da Mônica confere aí então a gente vai precisar de material eu vou usar a caixinha, né? 5x5, a minha branca feita a gorgorão estou usando a vermelha para fazer essa que vai ser da Mônica essa passa-manaria tipo ponto curva branca a grega da mais fina, a branca também um pedacinho de aveia atualhado para a tampa pezinhos de caixa pompons, eu estou usando o branco amarelo, vermelho e verde de tamanhos diferentes, tá? o aplique do personagem o meu é de acrílico mas vocês podem fazer de papel e um pedacinho de aveia atualhado para colocar aqui na tampa tesoura esquerda para selar as fitas cola quente e bora começar então, gente vou começar pela tampa, né? colar aqui o nosso aveia atualhado na tampa então, a tampinha está coberta coloco ela aqui no lugar dela e vamos aviar a caixa né? como que eu vou aviar? a da Magali, que eu mostrei para vocês no início do vídeo eu fiz a linha amarela a da Mônica, eu vou fazer a linha vermelha e assim eu faria de acordo com os personagens cebolinha, eu usaria o verde o cascão podia ser amarelo também que era a cor da roupa e tal mas eu seguiria essa linha, sabe? já sou assim então, eu vou colar passando a minha fita de gorgorão é 78 milímetros, tá? então, eu vou colar ela encapando a caixinha então, eu encapei a caixa tem que cortar esse excesso de fita aqui embaixo porque ela está passando um pouquinho do final da caixa e dá uma seladinha com a esquerda aí embaixo eu vou passar essa passamanaria aqui ela é tipo um ponto curva mas ela tem umas curvas um pouquinho maiores tá vendo? eu vou dar a volta na caixa toda com ela como a gente vai colocar os pompons e ele vai passar aqui pela parte da frente se você não quiser colocar na parte da frente não é necessário mas eu vou colocar, tá bom? então, eu vou colocá-la aqui embaixo dando acabamento na fita e pra arrematar eu vou passar a grega na tampa não esquece de sempre tampar aqui essa lateralzinha do EVA que fica aparecendo então, o foco aqui é sempre tampar o EVA tá? então, a nossa caixa está rapidamente a viagem a gente vai colocar agora o aplique aqui no meio meu aplique, ele é de acrílico ele tem 3 centímetros eu comprei num site chamado Daluli não é Maluli é Daluli com D eu vou deixar o link na descrição eles vendem vários tipos de aplique lá mas são apliques pra laço que eles trabalham com fitas, aviamentos e tal mas pensa pegar elas de fazer laço então, eles não são muito grandes por exemplo, isso aqui tem 3 centímetros mas dependendo se você for fazer um personalizado dá pra usar e fica legal mas ele não tem base como que eu vou deixar ele em pé aqui em cima sem ele ficar caindo você vai pegar o seu aplique vai posicionar onde você quer colar ele e vai pressionar ele sobre o EVA pressiona bem até deixar uma marquinha aqui nessa marquinha que ficou que é onde você vai colar o seu aplique você vem com o estilete e abre uma abertura aqui no seu EVA aí você vê que a abertura está encaixando sua bonequinha e aí nessa aberturinha você passa a cola eu vou colocar um pouco de cola instantânea pra colar mais rápido deixa eu achar a minha cola aqui acabei usando a quente mesmo porque eu não achei a instantânea eu já guardei ela aqui então você passa a cola na abertura e coloca o aplique aí quando a cola chegar secar ele vai ficar lá em pézinho e agora a gente vai começar com os pompons né pra ficar parecida as duas caixas eu vou pegar a outra ali e colocar aqui pra você ficar olhando eu decidi fazer espelhada tá como assim espelhada os pompons dessa dessa daqui os pompons da Magali tá descendo pela esquerda o da Mônica descendo pela direita mas eu quero fazer mais ou menos o mesmo estilo então eu vou deixar a caixa ali me basear nela mais ou menos pra fazer o da outra né então eu toco aqui meus pompons vários tamanhos como eu falei eu to usando essas cores verde, vermelha, branca e amarela as cores que eu to usando de tamanhos diversos eu não achei um pompom verde pra comprar quem sabe daqueles saltos e nem vermelho também quando eu fui comprar o vermelho não tinha tinha bordô vinho aí eu comprei assim a fita de pompom e aí você corta o pompom da fita e dá pra usar do mesmo jeitinho então bora lá começar nossa caixinha a gente chegou aqui a gente chegou aqui numa parte importante dos nossos pompons que é a junção da tampa com a caixa a gente tem que tomar cuidado aqui pra não colar a tampa na caixa tá porque senão você não consegue abrir sua caixinha depois então quando eu vou colar os pompons aqui nessa parte tem que prestar bem atenção pra não colar a tampa na caixa então essa daqui tá na tampa aí o próximo eu vou colar na caixa sem colar na tampa esse aqui ó tá na tampa então o próximo eu vou colar na caixa sem colar na tampa mas juntando um no outro tá na tampa depois que a gente fez toda a composição com os pompons pra finalizar a gente vai colocar os pezinhos aqui embaixo esfiapos de cola quente cola quente dá muito esfiapo né mas cola rapidinho esfiapinho depois você consegue vir tirando e a gente terminou nessa caixinha vocês viram bem facinho de fazer ficaram bem bonitinhas né então eu fiz da Magali e da Mônica dá pra fazer do recerto da turma eu quis mudar as cores né a Magali eu fiz com a caixinha na cor amarela a Mônica na vermelha mas se mantive as cores do pompom aí eu faria vai verde pro cebolinha azul pro cascão e aí ia compondo a mesa tá espero que tenham gostado do passo a passo pode deixar aqui na descrição o link das meninas que participaram tá pra vocês cobrarem os vídeos delas também e agora estamos aqui no próximo vídeo beijos tchau tchau